Meu Deus do Céu! Ups! Cara, que loucura, bicho! Estou indignado, agora não estou indignado com isso aqui. Ah, não tem cadeira com isso. Calma, 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 calma. E aí galera, está gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!